Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar todos os filhotinhos que a gente está aqui no berçário das aves, desde as calopsitas até os agapornes. Eu vou falar um pouco sobre a mutação de cada um. Vamos lá? Estou aqui com os filhotinhos. Os que são bem novinhos, eu deixo dentro dessas caixinhas para eles ficarem mais quentinhos. Aí quando eles dão uma empenada e ficam um pouquinho maiores, eu passo eles para essa gaiola aqui. Aqui nós temos um machinho, cara branca padrão, conhecido também como silvestre, cara branca, outro machinho silvestre, cara branca ou cara branca padrão, um machinho albino e uma seminha lutina. A comidinha e a água deles. E esses são os bebezinhos de calopsita. Esses dois machos, eles portam albinos. Os serem machos, o macho que carrega. Aqui tem uns bebezinhos de agaporni. Esses bebezinhos aqui nós temos um cobalto, que é esse aqui, um cobalto. Um cobalto. Um turquesa. Vou pegar aqui para vocês verem, eu acho que vai ficar melhor. Esse aqui é um cobalto. Esse aqui é um turquesinha. Esse aqui é um personata azul diluído. Nós temos um fulvo oriental. Um fulvo oriental. Esse bebezinho aqui é um alva, um alvinho. E esse outro bebezinho é um alva opalino. E na outra caixinha aqui nós temos uma calopsita que está crescendo as peninhas ainda. Olha, ela está bem novinha. Ela está bem novinha. É uma arlequim, cara branca. Eu tive que tirar ela do ninho mais cedo. Porque o pai dela estava arrancando as penas dela. O pai dela estava tirando todas as peninhas dela. Então eu tirei ela do ninho com... O filho, o biquinho está sujo, amor. Deixa eu limpar esse biquinho. Eu tive que tirar ela do ninho com 14 dias de vida. Ela está só com 17 dias, mas já está crescendo bem as peninhas. Os canhãozinhos tudo saindo. E ela fica aqui com esse ursinho. Como ela fica sozinha, ela entra aqui para ela ficar mais quentinha. Quando os filhotes... Deixa eu voltar aqui. Quando os pais estiverem arrancando as penas, gente... É bom separar, tá? Tudo bem que o filhotinho é mais novo, mas ó... É bom separar. Foi questão assim de um dia. Ele arrancou bastante pena do filhotinho. O filhotinho está aqui, bonito, saudável. Vai ficar uma ave linda, grandona. Mais para frente eu mando o vídeo como ela vai ficar. Ou mando foto aí. E por que os pais arrancam as penas? Pode ser estresse. Pode ser para o filhote começar a comer sozinho. Eu vou falar um vídeo mais específico sobre isso mais para frente. Mas quando vocês verem que o pai ou a mãe... O mais provável é o pai que arranca, tá? Quando vocês verem que ele está arrancando as penas... Separa o filhote, tá? Não deixe o filhote no ninho. Porque senão ele fica tudo depenadinho e machuca a ave. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.